Vem a pescar sossegado Muita privacidade desfrutar da natureza Índia porã, Índia porã Melhor barco e equipe campeão Índia porã, Índia porã Esta boa de tardinho ou de manhã Vem sentir a maravilha no melhor do Pantanal Por do sol inesquecível de beleza sem igual Pegar peixe bom de briga, um dourado, uma finchã E depois encher a barriga, comer a melhor comida No conforto do Índia porã Índia porã, Índia porã Melhor barco e equipe campeão Índia porã, Índia porã Pesca boa de tardinho ou de manhã Música 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 Música